Através desse vídeo eu vou dividir com vocês tudo que eu sofri na mão de haters crentes e como eles me prejudicaram a ponto de eu perder a minha monetização na rede social Tube. Na palavra do Senhor está escrito em Lucas 16,14 E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Aqui na palavra do Senhor deixa claro que Jesus sofreu muito com os fariseus. Eram pessoas religiosas que achavam que Deus era com eles e na verdade Deus não era. E eles perseguiam os profetas, matavam os profetas, perseguiam Jesus, zombaram de Jesus, não honravam a Jesus. E isso existe até hoje. Eu sou ex-prostituta, ex-usuária de drogas, ex-alcoólatra, ex-bissexual, já fui abusada na minha infância, sofri muito na vida, pobreza, miséria. Resumindo, meu testemunho é muito forte. A partir do momento que eu tive o meu encontro verdadeiro com Jesus, Ele me libertou e curou de tudo e transformou a minha vida da água para o vinho. Eu vivi um grande milagre e eu sou uma carta viva real de Jesus nesta geração para a glória de Deus. Eu tenho as minhas experiências pessoais com Deus porque eu tenho intimidade com Deus. Eu sou uma mulher espiritual. E eu acredito na Bíblia 100%. Então tudo que eu prego, todas as experiências espirituais que eu divido, tem bases bíblicas. Porém, na palavra do Senhor está escrito que nós devemos falar de coisas espirituais só para quem é espiritual. Na palavra do Senhor diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Porque os porcos, quando verem a pérola na lama, eles simplesmente vão pisar e destruir. Eles vão rejeitar. Eles vão menosprezar. Então os fariseus são os porcos da lama que Jesus menciona. Os fariseus, eles zombam do que é sagrado. Eles pisam no que é sobrenatural. Eles zombam. Eles não dão crédito à espiritualidade. Mas eles se dizem cristãos. Eles se dizem crentes. Eles se rotulam como pessoas que Deus aprova. Mas, na verdade, eles são inimigos de Deus e nem sabem. Eu comecei a gravar vídeos através da plataforma Tube em 2014. Ou seja, vai fazer 10 anos que eu tenho ministério online. Vai fazer 10 anos que eu prego aqui na internet. E o meu primeiro vídeo foi contando o meu testemunho de vida. E depois disso, eu prossegui contando mais e mais experiências com Deus. E estou de pé aqui até hoje para a glória de Deus. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E eu trabalhei 6 anos em paz na internet. Porém, no ano de 2019, eu comecei a ficar muito conhecida. Foi quando o meu canal explodiu. Eu ganhei prêmio de melhor youtuber do Alto Tietê. E aí, eu comecei a ficar muito visada. E você sabe que, se está famosa, pode ter certeza que vai vir hater. Hater é sinal de sucesso. E em 2020, começaram as primeiras perseguições. Canais pequenos de crentes começaram a zombar das minhas experiências sobrenaturais. Zombar da minha intimidade com Deus. Zombar do meu testemunho, zombar da minha história. Começaram a me chamar de herege. Começaram a me chamar de falsa profeta. Eles zombavam de mim. Zombavam muito. E era tudo crente. Não tinha um espírita que falava mal de mim. Não teve um satanista que falou mal de mim. Não teve ateu falando mal de mim. Não teve um bandista falando mal de mim. Só crente. Zombando, me perseguindo, me entristecendo, me difamando. Eles pegaram tão pesado que vários canais de crentes, aqueles crentes bem religiosos, bem miseráveis, sabe? Aquele povo que não tem prosperidade nenhuma na vida. Eles viram que falando mal de mim dava muita visualização. E aí eles gostaram mesmo, né? Porque quanto mais eles falavam de mim, mais o canal deles crescia, mais visualizações eles tinham. E assim eles ganhavam mais dinheiro com isso, né? A intenção final de tudo era dinheiro. Eles chegaram a fazer grupo no WhatsApp e começaram a fazer planos de como me cancelar, de como me destruir. E eles fizeram coisas assim, absurdas, de baixo nível, de um baixo caráter. Eles começaram a me difamar com várias mentiras ao meu respeito. E infelizmente algumas pessoas acreditaram. E aí os haters começaram a crescer muito. Eu comecei a orar, perguntando pra Deus o que eu deveria fazer, qual o meu posicionamento. Subi no monte, fui em cultos e Deus começou a usar profetas para me responder. E Deus me disse, filha minha, não responda, não se defenda. Continua fazendo aquilo que eu coloquei na tua mão pra você fazer. Porque eu te justifico, eu te defendo. E eu vou fazer justiça por você. Mas você não coloque a tua mão, se cale. Porque eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com o Josafá. Só me adore. Porque enquanto você me adora, eu vou colocar um espírito de confusão nos seus inimigos. E eles vão brigar entre si. E pra glória de Deus, eu obedeci a ordem do Senhor. Eu nunca me defendi. E eu não ia perder tempo com o hater. O tempo que eu ia ficar perdendo com o hater, eu poderia estar pregando o evangelho e orando por pessoas. E foi o que eu fiz. E realmente tudo que Deus me falou, aconteceu. Os meus inimigos viram que eles não conseguiram me derrubar. Tanto é que o meu canal permaneceu, o meu ministério permaneceu de pé até hoje. E pra glória de Deus, o que Deus me disse que ia acontecer, aconteceu. Eles começaram a se autodestruir. Eles começaram a brigar um com o outro. Foi a maior confusão. E eu fiquei só sentadinha na cadeira, assistindo tudo, de camarote, comendo uma pipoquinha. E os haters crentes eram só crentes, gente. Eles não conseguiram me parar. Não conseguiram me derrubar. Eu fui só crescendo. Minhas redes sociais foram só crescendo. Quanto mais eles falavam de mim, mais eu crescia. Mais Deus me honrava, mais Deus me abençoava. Porém, eles conseguiram me prejudicar em uma coisa. Eles foram muito covardes. Eu tenho certeza que o maior motivo dessa perseguição toda foi inveja. Na palavra do Senhor diz que os fariseus tinham inveja de Jesus. Os irmãos José tinham inveja de José. Então, inveja é o que mais tem no meio dos crentes. Pode ter certeza disso. É um povo invejoso demais. Eu digo nos crentes religiosos. Crente joio. Não o crente trigo. E os religiosos me odeiam. Me odeio porque eu falo mesmo. E na palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes e unidos que os filhos da luz. Então, eles como filhos das trevas, inimigos de Deus, eles se uniram contra o meu ministério para derrubar mesmo. O plano do inferno mesmo. O diabo usou eles com poder mesmo. Começaram a denunciar o meu canal. E devido a essas denúncias, o YouTube nem analisa. Muita gente recebe punição do YouTube só por causa de muitas denúncias. E os haters sabem como derrubar uma pessoa. E assim, o meu canal foi punido e eu perdi a monetização. O que é monetização? Dinheiro pelos vídeos publicados. E só me restou o selo e os membros. Hoje, eu não recebo nada quando eu publico vídeos para o público. E o único dinheiro que eu recebo é dos membros e de selos. Selos eu nunca ganho nada. Então, eu nem conto com selos. O único dinheiro que eu recebo da plataforma Tube é dos membros. Eu tenho em torno de 80 membros. Porém, não são todos que pagam diretamente para a plataforma. E a plataforma ainda pega 30% de todo o dinheiro que os membros pagam mensalmente. Ou seja, eu não chego a ganhar mil reais da plataforma Tube. O único dinheiro que eu recebo dessa plataforma vem dos membros. Algumas pessoas falaram assim para mim, Dani, mas dá para saber que o seu canal é monetizado. E aqui mostra que o seu canal é monetizado. Gente, o meu canal já foi monetizado. Porém, ele está punido. Ele sofreu uma punição. O canal, uma vez monetizado, ele sempre vai constar como monetizado. Pode ser que volte? Pode ser, porque eu não sei quanto tempo vai durar essa punição. Independente de toda essa injustiça que eu sofri, eu não parei. Eu não estou pregando na internet por dinheiro. E sim por amor às almas. Mesmo eu sofrendo essa injustiça, devido à maldade de muitos crentes, o Senhor não me desamparou. E Ele levantou muitos mantenedores ofertantes para me ajudar. E eles continuam me ajudando com fidelidade todo mês para a glória de Deus. Então, o dinheiro que eu perdi por culpa dos haters crentes, Deus levantou pessoas para suprir essa injustiça que eu sofri. Bom, para quem estava confuso e com dúvida, essa é a minha resposta. Deus é testemunha da minha sinceridade. Enquanto Deus me der força para pregar, eu vou continuar pregando. Vou continuar salvando o máximo de almas para Jesus, para a glória de Deus. O inferno queira ou não, porque Deus está comigo. E se você quer semear, ofertar e ajudar esse ministério online, que tem alcançado milhares de almas para Jesus diariamente, você pode me ajudar através dessa conta aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, beijos, a paz. Amo vocês, que Deus os abençoe. Amém.